Abertura A posição, segundo jogo de programa, que foi o resultado do outro. Aqui o chutebol já se enrolando agora. Primeira partida, o jogador do Flamengo, que teve uma roda na rímpida. Os primeiros unidos, o fim da segunda vitória. O fim da segunda vitória, o fim da segunda entre 3 a 1. Foi um grande clássico rumo à transcrição. Segundo jogo de programa, a primeira rodada é o Chute de Azul, que salta a rímpida de uniforme amarelo na faixa horizontal negra. Essas escalações, inclusive, são o carrinho cada lá. A gente fala, cada 8 de alguns aspectos. Eu sou técnico do Loro e Volta o Alias. Um que está presente. Ele está aqui. Jogas a próxima para a minha escalação de equipe. Um jogador Neto, 9 units, 10 de alívio. Um jogador de 6, 1 perdão. O outro lado é o Tocic. Do outro lado é o Cic. O outro arco, nesta rodada, é o Rio de Bairro. Aquele jogou nesse ano aqui. Aquele jogou nesse ano aqui. Agradecer nossos parceiros. O primeiro personete. Esportes na revista. O advogado Rony Ramal e Filho. A pendinha grande em toda a região. Sá tem eventos de arena com Esportes. E os jogadores. Sempre com os jogadores da bola rola. Nesta fase, agradecimento ao Rafael Gomes. Insight Esport Live. A parceria com a apertura desta fase. O Rafael Gomes. A primeira fase da construção. Vivo de Bele. Vivo de Bele. Abre o Rubinho. Vivo de Beleza. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. O Rubinho. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. TemILLA com o jogador. No seu jogador. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. Abre o Rubinho. O IR do Bairro. O X-Zero, Santa Rita, a partida. Então, se eu tá rico aqui no contato do SBT, as pessoas foram seguindo a torno, então a segunda vai ficar perfeito, vai ver que os 3 a 0. Tem idoso aqui, tá bom. O Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui, o Gui do Gabó, é assim. Deu primeiro. O Gui do Fata, o jogo é o Gui do Anso. Só um bom abraço. Um gol a zero. Embora o Sintas Rupowski. Primeiro jogo, passeando de 3, os primeiros de Rupas. Lembrando, que no primeiro jogo, ele tava ali. Os primeiros de Rupas, acabou sendo derrubado pela futebol, passeando de 3 a 0. E em 2 a distância. Bateu! Bateu! Esse aqui fora, Bateu! 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 3 a 0. 3 a 1. 14. 21 a 1. Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tomou distância Chitão. Deixou para o Binho, bateu e o gol. Gol de Cochim, 2x1. Binho. Chitão passou dela, o Binho bateu, o goleirão Neto ficou comendo amendoim com o casca e tomou. 2x1. Tempo. Vamos lá, vamos lá. 2x1 para Cochim. Ariel abriu marcador para o Santa Rita logo no início da peleja. Só que depois Freber e depois Binho Viraram o jogo 2x1, Cochinho Ariel Rodriguinho antecipou Tentou jogar com o Chitão Mas já havia paralisado Quarteto de Cochinho no momento 20, Marcinho, 5, Freber 29, Binho, 19, Rodriguinho E 10, Chitão Com a frente Muito bem, o Binho Bola ainda com Ariel Ariel trabalhando com o Luiz Aqui tem o Ariel Ariel deu a cavada pro Danilo Bateu, ela passa com o perigo Tava o Luiz no segundo pau O Binho tava na marcação dele Mas levou o perigo no Marcinho Partida comandada pela dupla Nova geração da nossa arbitragem Josivaldo Dias e Edson Ribeiro Luiz Nunes Dávila também está presente E apitou a primeira partida Vitória de Castilândia 3x1 sobre o Pinheiro de Ribas Você acompanha esse jogo na íntegra Em breve no YouTube TV A bola rolou Pro pessoal Que queira assistir os jogos De Paranaíba e Sonora Em Paranaíba O site News Informa Está transmitido no seu Facebook E o Chitão por pouco não faz o terceiro Facebook Parra News Informa Depois a gente compartilha Os links dos jogos Depois a gente vai pegar as imagens Lá o pessoal cedeu as imagens No YouTube TV A bola rolou Os 6 jogos Ou as partidas que forem Transmitidas Nessas lives A gente terá lá no nosso canal Aliás se inscreva Importante para nos ajudar A crescer o nosso canal Mais de mil inscritos já Agradecer a todo mundo Que vem nos acompanhando Enquanto o Santa Rita Não conseguiu dar prosseguimento Do seu ataque com o Danilo Agora tem o Chitão O Chitão organizando o jogo Começando aqui pela ala esquerda Ele vira o jogo com o Binho Binho carrega Com o Chitão no meio Novamente Essa dupla aqui já deu Dando alegria pro pessoal De coxinha Esse é o Freber Já fez vários gols Com a cabeça coxinense Rodriguinho Vários anos jogando Futsal italiano Jogou na Luparense E aqui no estado Já ganhou tudo Foi campeão da Morena Pelo CDB Já foi campeão Pela antiga SEI E ano passado Foi campeão por coxinha Pessoal Já tá se espetando Olha só Grande jogada do Binho Muito bem Rodriguinho está toando pelo Batista Estoril Joga semifinal na próxima quarta-feira Você acompanha os jogos do YouTube De ver a bola rolou Nesta competição Jogos de coxinha Como já havia falado Problemas técnicos aqui A gente está focando nos VTs Pra assistir em boa qualidade Na sua TV Vai vencendo o coxinha 2x1 Agora a equipe sobe a marcação Com vantagem no marcador Tentando ampliar Já o Santa Rita Começou bem E vem fazendo um bom jogo Marcinho Uma equipe que joga Quase que a mente Só em campo grande Já sempre esfrutou a Copa Morena Mas nunca havia avançado Com essa mudança de regulamento Foi uma das beneficiadas Ficou em terceiro No grupo K Chitão Puxou pro meio A finalização né Tudo bem Como Mas é que vem evoluindo bastante Foi semifinalista Da Superliga A bola rolou do ano passado Tipo nosso amigo Louro Ivaldo Arias Que não está presente Olha o Rodriguinho Passou por cima Do Danilo Mas a bola Saiu dos limites Da quadra Posse de bola Para o Santa Rita Rodriguinho Bola com o Chitão Pro Rodriguinho Pode fazer O Neto foi bem Olha o contra-ataque O Luiz Pio não Luiz Fernando Pio Não conseguiu dar sequência Bola com o Diego Viveiros Marcinho Souza Capitão da equipe Em quadra Com a 77 Marcinho Que também está inscrito No time do perfil Esteve Na semana passada Lá em Campo Grande Defendendo A equipe do perfil Perfil ideal Imóveis Luiz foi para cima Só confirmando Pessoal A princípio As lives Dos Jogos de Coxim Hoje Oito e meia E amanhã Também oito e meia A princípio Não estamos confirmando Mas E amanhã A princípio Não teremos lives Só os VTs Do YouTube A bola rolou A princípio Finalização Do Viveiros Passou a esquerda Do Goleirão Neto Tomo grande Na minha tabela Que Pedro Gomes Percedete Futsal Enfrentou o CDB O jogo já deve ter sido Encerrado E o outro Inocência E Valmaria Valmaria e Inocência Fizeram um bom jogo Da quarta-feira Um a um Se acompanha De YouTube A bola rolou Amanhã Oito e quinze Da manhã Na SBTMS Outro bom jogo O CDB E Pinheiros Detalhe que terminando O jogo O pessoal do CDB Vai ter que sair Correndo para os sindicatos Bancários Para os ginásios Sindicatos Bancários Lá no bairro Copa Rádio Para enfrentar A equipe de Inocência Às nove horas Pelo triangular Da taça SBT Pela terceira fase Perfil e Batista Estoril Já estão nas semifinais Marcinho Souza Marcinho Souza Deixou com o Bidu Bidu para o Marcinho Souza Ela acabou sobrando O número cinco Da equipe Foi para cima Sem sucesso Número cinco Aqui do time Do Santa Rita Vamos confirmar Aqui É o atleta Gustavo Gustavo cinco Onze Gaspão Bela bola do Marcinho Souza Para o Rodriguinho Bola passou pelo Viveiros Quase que o Viveiros Coloca para dentro Quase que enrola o terceiro Segue dois a um Mais uma vez pessoal Dois a um Dois a um Viveiros Aqui pela ala direita Marcinho Souza Viveiros Total domínio De bola Da equipe de Coxim Santa Rita Fecha a casinha Nande Benítez Enquadra Número nove O pivô Da equipe de Coxim Jogador da cidade Pedro Juan Cabaleiro Escanteio Pessoal do Santa Rita Argumenta O Ribeiro Em cima do lance Manda A cobrança Do escanteio Deu a cavada Gustavo Colocou Para o Ariel Soltou para o Gustavo Adiantou Marcinho Muito bem Dani Virando o jogo Para o Binho Deu o passe Do empate Fez o gol Da virada Diego Viveiros Bela bola Para o Binho O Ariel Deu a impressão Que o Ariel Iria conseguir chegar Mas não deu certo Dois a um Coxim Primeiro jogo Fique Cacilândia 3 1 Para o Pinheiro De Ribas Fique saiu na frente Ribas empatou Mas segundo tempo Dois gols Da equipe De Cacilândia Deixaram Ribas A outra Adicional Esquema de chave De grupos Da Morena De 4 Equipes Avançaram Duas Da fase anterior Avançaram 3 Mais o melhor quarto Chitão Também Com colete Na mão Deve entrar Em ação Marcinho Souza 77 29 Binho 9 Dani Benitez E 7 Diego Viveiros Do outro lado 11 Gaspa 6 Luiz Pio 5 Gustavo E 15 Ariel Esse é o Quarteto do Santa Rita A equipe de Cochin Vence por 2x1 Pio Finalizou Marcinho Beleza complicada Vai cobrar Ariel Bola passou pelo Pio Dani Benitez Marcinho Souza Acelerando Boa bola Do Marcinho Souza O Gaspa Conseguiu um corte Não veio Macia Para o Marcinho Souza A bola foi pela lateral Binho Dani Benitez O que ele mais sabe fazer Quer segurar E enrolar Próxima semana Jogos em Miranda Bela Vista E Cidrolândia Cidrolândia Berço da Copa Pindorama de Futsal O AMG Cidrolândia Vai mandar Os jogos lá Contra O Arara Negra União entre atletas Guia Lopes da Laguna E Jardim Foi primeiro na chave Lá de Bodoquena Contra o Curumim de Miranda Encontro por um Maense O Maense Foi em segundo No grupo de Miranda Gaspa Gaspa Bola sobrou Binho Acabou tirando Lembrando que o vencedor Dessa chave Que eu acabei de se dar Vai ter um Grande prêmio De pegar o segundo Colocado da chave Lá Já termino Já termino Aqui então Pelas minhas anotações A equipe pega o Segundo da chave De De campo grande Vou confirmar depois Para passar Mas não é uma chave fácil Que o segundo colocado Pega O primeiro Perdão Gaspa Neto lançou Bola com o Marcinho Chitão Virando com o Diego Viveiros Vou pegar a minha tabela Aqui da Copa Morena Para passar os Possíveis confrontos Na próxima fase Me enrolei Confundir aqui Se o primeiro Da chave De Cidrolândia Pega o segundo De Paranaíba Ou o segundo De Campo Grande Acho que é o segundo De Campo Grande Vou confirmar aqui E vou passar para vocês Paranaíba Jogos de Paranaíba Jogos sendo disputados E o segundo E o segundo Do 1x0 para o Sonoro A dupla Lucas e Xuxa lá de Dourados Da Liga de Futsal Douradense que vem Registrando as partidas E as equipes que vem registrando seus jogos e nos enviando Meu agradecimento Olha só Marcinho mostrando porque é um dos grandes Goleiros do estado, grande defesa Cara a cara com o Pio No canto esquerdo Olha só a técnica Bota a finalização, bola em cima do Chitão 2x1 Coxim Mas Santa Rita vem dando trabalho Quem acompanha essa equipe Sabia que não seria fácil Grande ponto é que As informações que o time feria muito esfalcado Mas a princípio Mostrando toda a sua força A finalização do Pio Na frente Pio Bola com o Ariel Buscau a cobertura o Chitão Naldinho Com as seis aqui Começando com o Chitão Chitão acelerando do meio da rua Foi longe do gol do Gabriel O Chitão tem toda a moral do mundo aqui Fez dois gols Na final do último campeonato A última Copa Morena Foi um dos grandes nomes da campanha De 2014 Perdão E 2017 Quando o time chegou nas quartas É isso aí Luiz 2016 O Rafael me corrige aqui Finalizou o Danilo Nosso amigo Rafael Que estava operando a câmera Desceu Lá na quadra Para captar algumas imagens Danilo Jogou com o Luiz Ele tentou no segundo pau Sem sucesso Rodriguinho Marcinho Naldinho Binho Binho deu a cavada Sem sucesso Partida comandada pela dupla Edson Ribeiro E Josivaldo Dias Ariel Binho chegou na cobertura Vem aqui com o Ariel Luiz Dois Luiz Luiz Fernando E o Luiz Luiz Fernando Estão chamando de Pio O 9 e o Luiz Pio Danilo Forçando a marcação Coxinha O Rodriguinho Conseguiu a roubada Mais o Danilo na cobertura 2x1 Ariel abriu o marcador Para o Santa Rita Freber Empatou E depois Binho virou Jogos também Campo Grande E Paranaíba Naldinho Bola com o Rodriguinho Rodriguinho Veio com ele Binho Chitão Binho, Chitão Naldinho E Rodriguinho Rodriguinho tentou Soltar no Chitão Mas ocorreu o corte Do Luiz Outra pau de transição Ia sobrando Para Coxinha Só que foi pela linha De mundo Bola para A equipe Do Santa Rita Lembrando que na primeira partida A FIC Cacilândia venceu Por 3x1 A representação de Ribas Do Rio Pardo Pinheiro de Ribas Cumpricou a situação Do Pinheiros Na competição Precisa vencer O próximo jogo Para seguir com chances Chitão Chitão a finalização E terceiro gol Ídolo da galera Recebeu Virou e bateu Sem chances Para o Gabriel Paiva Interação Neto Goleiro Foi descansar O Gabriel Paiva Em ação Luiz 3x1 Abraço para o meu amigo Humbertinho Humberto Goleador Jogador do estádio de Goiás Estatuando na Chave Prata Do Campeonato Paranaense De Futsal Tive o prazer De conhecê-lo Lá na Copa Rotary Foi campeão Pelo time Do Supermercado Paraná E só faz golaço Pelos vídeos que ele posta Na sua rede social Só sai golaço Lá na Chave Prata Que o lançamento Do Marcinho E o Rodriguinho De prima Mandou na trave Informações aí Que Paranaíba O Futsal teria vencido O Speed Show Por 7x1 Portanto pelas informações Resta ao RVMS Arrancar ao menos Um empate Com Paranaíba Para seguir Com chances De classificação Porque Caso ocorra Vitória de Sonora E Vitória de Paranaíba Os classificados Já serão conhecidos Na Já amanhã Ao meio dia Já Em Paranaíba Já teremos os classificados Abraço Para todo mundo aí Está acompanhando Essa live E essa transmissão Do Youtube Do TV A Bola Rolou Você acompanha Na sua TV Em HD Olha a roubada Só passando os resultados Vamos confirmar Com a organização Mas pelas informações Em Paranaíba Pelas informações Da galera Em Paranaíba 1x0 Sonora Em cima do RVMS E 7x1 Paranaíba Futsal Em cima do Speedshow De Campo Grande Speedshow Em terceiro lugar Do Grupo L Em Campo Grande Chitão Finalizou Bola Bateu Bateu No Danilo Coxique Ganha por 3x1 Do Santa Rita Saiu atrás Mas Conseguiu O empate Depois A virada E ampliou Bola sobrou Com o Marcinho Naldinho Aqui teremos O Mengal Enquadra Hoje Veterano Retornou O Sport Olha só O Naldinho Então passa Olha o Rodriguinho Tá com ela A batida Passou A esquerda Da meta Do Gabriel Paiva Agradecendo Os nossos apoiadores Arena Premier Sports Advogado Rony Ramalho Filho Atende Miranda E toda a região Transversa Net Transporte Logística E Zap Eventos Rodriguinho Chantou Muito Respondendo A pergunta Do amigo Foi o Foi o Fabinho De Pênalti Os gols De Cacilândia Eu não tenho Marcado O Cabralzinho Fez um O Cabralzão Fez outro Só pedir desculpas Ao pessoal Porque a gente Fica conversando Com os comentários E acaba esquecendo Do jogo A falta Aqui Na ala direita Cabralzão Cabralzinho E o outro gol E o outro gol Agora eu não me Não me Recordo Rafinha Rafinha Cabralzão Cabralzinho Rafinha Segue 3 a 1 Para Cochinho Ariel Ariel Colou a bola Pio bateu Passou a esquerda Do Marcinho Cochinho Vence por 3 a 1 Ariel Abriu o marcador Freber Empatou Para Cochinho Minho Virou E Chitão Fez o terceiro Chitão Passou pela marcação Do Luiz Bola Combinho Chitão Trabalha a bola Equipe cochinense Em busca do quarto gol Santarida Vem fazendo um bom jogo Naldinho Para cima da marcação Do Gaspa A bola saiu Pela linha de fundo A bola para o Binho E o Gabriel Grande defesa Antecipou Ela tocou no ombro dele Boa cavada Sem sucesso Do Naldinho Em cima do lance José Valdo Dias Apitou Bola para A equipe Do Santa Rita Perde por 3 a 1 Já metade Da segunda etapa Olha mais um pouco Acho que Se a Rita quiser algo mais Colocar um goleiro Linha Tentar forçar um pouco Mais o jogo Porque do jeito que vai A tendência é que Cochinho faça o quarto Enquanto o Ariel Ia fazer o golaço E o Ribeiro Apitou Ele apitou Na hora Na hora que o Ariel Estava finalizando Que judiação Que judiação Não deu a vantagem Que judiação Boa partida Boa partida do Ariel Lá vai o Santa Rita O Ariel Tá abusado E o contra-ataque Chitão Bateu No quarto Gol De coxinho Chitão O Ariel Quis abusar Com aquela cavada Em cima do Marcinho Marcinho Saiu jogando rápido E o quarto gol Agora que judiação Tirou em cima Do fixo Bateu Entre as pernas Do Marcinho Mas já havia Marcada a falta Chitão Os dois gols Já pagou A passagem dele Jogador Que atua na Liga Gaúcha O Ariel Luiz Pio Quatro coxins Um Santa Rita Bola com o Pio Coxin Quatro Gol de coxin Frebão Binho E dois de Chitão Ariel Abriu o marcador Para o Santa Rita Luiz Mengava Enquadra Único remanescente Do título De 2001 Estava afastado Do esporte Retorna E vem evoluindo Aos poucos Já aos 40 anos Já Sem aquela Agilidade De antes Mas um dos grandes Jogadores da história Da região norte Número 8 Mengavo Só o mais antigo Lembra dele Mengavo Diego Viveiros Frebão Chitão 4x1 Chitão Tentou o passe E olha o contra-ataque Ariel Gaspa Marcação Marcação do Chitão Bola no Mengavo Foi pro Mano Chegou o Gaspa O Pio chegou firme Bola pela lateral Pio Pio Vai cobrar o Viveiros Fernandinho Enquadra Mengavo Mengavo Frebão Fernandinho Infiltrou aqui Colocou com o Mengavo Freber Marcinho 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 Souza É o fixo Com a 77 Esse é o Marcinho Goleiro Antecipou O Gustavo Pio Pio Lembrando que ainda vamos confirmar se teremos live pela manhã Vamos ver aqui Mas de qualquer maneira a noite A partir das 7h30 Teremos os dois jogos A princípio dos dois jogos Mas o último jogo é confirmado O jogo Coxin e Cacilândia Lembrando que com esse resultado Caso Coxin vença Coxin e Cacilândia ganhem Olha só o O Pio Vou confirmar aqui a rodada de amanhã cedo Agora em cima do Fernandinho Marcinho Souza Enquadra Ariel Rola com o Caspa É isso mesmo Amanhã cedo Às 9h Fique Cacilândia Vencem Coxin ganha do Pinheiro de Ribas E Cacilândia ganha do Santa Rita A parada já é definida Os classificados já são definidos Ribas para derrota estaria eliminada E Santa Rita Dani Benítez Enquadra Aí a noite Caso ocorra essa situação O jogo de Cacilândia e Coxin Seria pelo primeiro lugar Primeiro lugar Que pela minha colinha aqui É um pouco ingrato Primeiro e segundo lugar Porque vai pegar a chave de Miranda Do MF Miranda Vamos confirmar Lá temos a MF Miranda E o objetivo Maracajú Também temos 2 de maio E Pistola Bonito Mas de qualquer maneira A MF Miranda está Positar no radar Dos times dessa chave aqui Campeão Soma do Grosense Segue 4 para Coxin 1 para o Santa Rita Danilo Arrubada de bola Bateu no segundo pau O goleiro Rafael Acabou de entrar Pouco perdido ainda Mal posicionado A bola passou ali no segundo pau Ninguém chegou Lá vai o Rafael Pires Bola com o Marcinho Souza Fernandinho Aí você tem Diego Viveiros na bola O Josivaldo Dias Autorizou Bola para o Dani Benítez Não deu certo Luiz Vai tentar no meio da rua Deixou De calcanhar Luiz Desconta 4 a 2 No erro Da equipe de Coxin Fernandinho errou a distância Aí Tivemos a roubada de bola E o gol Da equipe De Campo Grande Chitão Bola em Dani Benítez Marcinho Souza Chitão Dani Benítez O Chitão Queria fazer o terceiro Chitão Termina o jogo Gustavo Acelerou com o Luiz O Gaspa Veio para o Linha Gol De longe Demorou um pouquinho Esse goleiro Linha Do Santa Rita Não estava 3 a 1 Já podia ter Feito essa opção Dani Benítez Dani foi para cima Da marcação Bola rolada do Binho E o quinto gol Essa dupla Fazendo estrago Chitão para Binho E está aí Coxin 5 2 Santa Rita Marcinho Sua intensidade tradicional E a quinta falta A sexta falta Luiz pegou a bola Vai tentar o segundo gol Seria o seu segundo gol O terceiro Do time Da capital Tomou distância Luiz bateu Na trave Goleirão Gabriel Com a bola E acabou Final Cinco coxin Dois Santa Rita Dois gols de Chitão Dois gols de Binho E um gol de Freber Muito obrigado Por acompanhar essa live Grande abraço amigos E até mais